Isso aí galera, eu sou o Tom, vamos aqui na queda livre, vamos jogar mais uma malucona aí E aí mulherada Isso aí, quem é a Regina aí? Você que vai comigo? Vamos lá fazer o nosso treinamento no carrinho? Bora, deita aqui pra mim por favor E aí pode gritar à vontade que vamos montar mais de 200 quilômetros Bora lá colocar em prática? Vamos, vai partindo então, ficou alguma dúvida? Ah, o medo O medo joga ele lá de cima Abaça a cabeça Pode gritar E aí 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 Obrigado.